Olha o luxo desse acessório. Pedrarias, cristais, uma clutch maravilhosa. Eventos sociais pedem peças assim, né? Como essa. E a Maria Chique tá com uma coleção deslumbrante de clutch nessa linha. Olha isso. Maravilhosa, né? A pedra tem uma coisa que enlouquece. Eu acho que é o brilho, né? Que fica uma coisa absurda. E hoje o nosso editorial é nessa linha de peças especiais para grandes eventos, numa linha social. Nino Bram é o grande designer brasileiro, que tem um nome internacional. Trabalha com uma linha como se fosse joalheria. Ele trabalha com orivisaria. A formação dele, aliás, é essa, né? E aí ele tá com uma coleção maravilhosa de peças sociais, que a Maria Chique revende com exclusividade. Aqui nós temos algumas sugestões. Só pra você ter uma ideia, olha a beleza desse brinco. Olha isso. Cristais, e aí esse fundo nesse tom fumê, e aí as pedras nesse tom de pêssego. Olha que coisa bonita isso no social. Aí se você gosta de cor, também tem. Olha essa peça aqui, que lembra uma esmeralda. Olha o tamanho da peça. Da pedra, né? Na verdade. E aí tem tons clarinhos como esse aqui também. Olha que coisa bonita. E aí tem a opção do brinco maior e da ponteira. E também tem o anel na mesma linha. Olha que coisa bonita. Maravilhosa, né? Então, peças únicas e especiais nessa linha social, com essa cara de design, com essa cara de joia, com esse acabamento com cristais, svarovskis, elementos. Você só encontra na Maria Chique acessórios e com esse acabamento que o Nino Bram é único. O nosso editorial vai nessa linha, até porque janeiro e fevereiro acontecem em muitas formaturas. E aí é uma opção perfeita. Lembrando também que Maria Chique continuou com promoções especiais na linha de Camila Klein e também de Estela Jeromínio. Mas isso é outro departamento. Hoje é na linha social. Confira tudo isso e passa na Maria Chique, faça uma produção e disse-lhe com elegância e sofisticação com essas peças únicas. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.